No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos falar aqui então sobre o substituto de Soares ou até mesmo a continuidade de Soares, será que ele pode continuar no Grêmio? Mas o Grêmio já pensa em plano B, C, D, E, F, G, o Grêmio já está monitorando e não só na posição de centroavante, em outras também. Vamos falar sobre isso pra vocês agora, mas gurizada, quero lembrar pra vocês da Eneba, se vocês querem comprar um jogo com preço promocional de desconto, mano, vai lá na Eneba, tem o link na descrição e também no comentário fixado, tem o EAFC que está lançando agora, tu pode pegar ele com um precinho, tanto pro computador, como pro Playstation, como pro Xbox, vai lá na Eneba pelo link que está aqui no comentário ou na descrição, entrou lá, já vai ver os preços promocionais e comprando pelo link, já tem esse descontaço, beleza? Vai na Eneba que tu não vai te arrepender. Galera, vamos lá então, vídeo super rápido aí pra vocês, pra falar sobre essa situação aí agora do mercado da bola do Grêmio, né? Ontem eu tinha trazido um vídeo, mas eu acabei aí ocultando o vídeo porque algumas pessoas não entenderam muito bem. O Grêmio segue firme aí, querendo renovar com alguns jogadores, o primeiro deles é o Galdino, né, que deve ser contratado em definitivo, e o outro, o João Pedro, lateral, que tinha o contrato até o final desse ano e deve ser renovado também. Dito isso, o Grêmio ainda vai procurar no mercado lateral esquerdo, um meia-armador, dois pontas de velocidade, podendo ser um pra direita e um pra esquerda, e obviamente o centroavante. Tem alguns nomes já sendo aí monitorados. Guilherme Arana, Guilherme Arana é um dos nomes que está sendo ventilado aí no Grêmio, lateral esquerdo, obviamente é difícil, é difícil, o Arana é um baita jogador, mas não é impossível do Grêmio contratá-lo. O jogador tem contrato até 2024, o salário é de 420 mil reais para o lateral esquerdo, e o Grêmio deve tentar aí conversar com o jogador, com o seu empresário, para ver a situação, e quem sabe até mesmo contratá-lo de fato. Seja por empréstimo ou por um contrato definitivo. Quem trouxe essa informação foi nada mais, nada menos que o Jorge Nicola, então ele já tinha averiguado, e eu confirmei com uma pessoa de dentro do Grêmio, que me disse que sim, o nome está sim sendo monitorado, não tem nenhuma negociação, mas o nome está sim sendo monitorado no Grêmio, tá bom? Guilherme Arana, então está sendo monitorado para o Grêmio em 2024. Outro nome é o de Renato Augusto, e também de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro vai o contrato dele até o final desse ano, e o Grêmio deve tentar a contratação do jogador, que está aí o seu contrato encerrando no Flamengo, mas também o jogador tem aí propostas, na verdade conversas, com Fluminense e São Paulo, então o Grêmio entraria na briga para tentar o jogador. E o Renato Augusto também é uma situação que o Grêmio já está de olho, né? Que a situação do Renato Augusto é de que o jogador estaria de saída, né? Não está com os planos também mais no Corinthians, então o Grêmio está atento a toda essa situação de Renato Augusto, que também é um jogador que serviria e muito para o Grêmio no ano que vem. Então, Renato Augusto é mais um nome que estaria aí na mira do nosso tricolor. Beleza? Então, o camisa 8, lá do Corinthians, já iniciou aí conversas, inclusive, para ver se renova ou não com o Corinthians. A ideia do time gremista é, cara, analisar, ver se o jogador tem interesse de jogar no Grêmio, questões salariais e tudo mais. Então, é um jogador que sim, teria um interesse real do Grêmio. Mas, ele está conversando com o Corinthians para ver se renova ou não. Ah, Onotec, mas ele vai renovar ou não vai com o Corinthians? Essa situação está sendo debatida. Possivelmente renove. Mas, é por isso que o Grêmio está monitorando. Não tem nada certo ainda se ele vai renovar ou não. Tá? Por quê? Está nas mãos do Corinthians se vai ficar com o Renato Augusto. E do próprio jogador, com o seu empresário, de aceitar ou não a contraproposta ou a proposta do Corinthians. Então, o Grêmio fica de olho também, é mais um jogador. Também tem o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que está com aquela situação de fica ou não fica. Porém, o próprio Bruno Henrique estaria aí, por alguns veículos, falando que o próprio Palmeiras teria interesse. Que o Palmeiras teria interesse. Mas, surgiu agora, por último, que a Leila, né, a tia Leila lá do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, disse que o Palmeiras diz conversa sobre esse interesse. Não tem nada, nada certo. Porque, primeiro, falaram que estava cravado, que ele vai jogar no Palmeiras. E não tem nada. Não tem nada ainda sobre o Palmeiras contratar o Bruno Henrique. O jogador do Flamengo ainda está aí aberto. E falaram até que o salário dele ia ser 2 milhões lá no Palmeiras, cara. Por 2 milhões, eu não sei, cara. Eu não sei se o Grêmio contrataria o Bruno Henrique, não, velho. Deve ter jogador melhor aí, velho, para pagar esses 2 milhões. É um Suárez, mano. Vai pagar o valor de Suárez para o Bruno Henrique? Será? Será que serve? Aí fica a grande dúvida. E o centroavante, Noteg? Cara, centroavante é uma incógnita. É uma incógnita total. Porque ninguém sabe dizer quem seria um bom substituto para o Suárez. O Grêmio trabalha, sim, com a possibilidade do Suárez sair. Mas, cara, nada impede de acontecer um milagre. E o Suárez fala, tá, ó, vou ficar mais um ano, mais essa temporada. Nada impede. Mas o que deve acontecer é ele sair, sim. E, cara, tem gente falando, inclusive nos bastidores, que o Davidson está bem encaminhado. Mas ele não seria um substituto para o Suárez. Seria, no máximo, uma reserva do Suárez. Claro que substituto é uma palavra muito forte. Não tem como a gente ter um substituto à altura de Luizito Suárez. Mas, mas... Davidson pode servir para compor o elenco. Agora, um centroavante a nível de Suárez vai ser bem difícil. Curizada, deixa o like, te inscreve no canal, comenta também e hoje vão estar lá na Pachola, junto com o Felipe, lá do Papo Copeiro. Vamos estar no YouTube, 8 horas da noite, Papo Pachola com Papo Copeiro. Espero vocês lá. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou. E fui!